Quando o V entra em cena, as pessoas percebem até mesmo os locais que não estão familiarizados com o K-pop. Dos tapetes vermelhos às apresentações, o V conquista os não-fãs, mas há apenas um problema. Eles não sabem o nome dele. Aqui estão alguns dos apelidos virais mais famosos que não-fãs usaram para descobrir mais sobre sua nova paixão. O da esquerda. Esse apelido se originou da aparição do BTS na Billboard Music Awards de 2017. Esta foi a primeira vez que eles agraciaram o tapete vermelho do BBMA, mas certamente não a última. Depois de avistar este belo septeto, os moradores se perguntaram, quem é o da esquerda? O cara do cabelo verde. Em 2019, o BTS chegou em grande estilo ao Grammy Awards. Apesar de não terem levado um troféu para casa, levaram para casa a adoração dos cariocas que só precisavam saber mais sobre eles. O cabelo verde menta do V rapidamente o transformou no garoto do cabelo verde, que assumiu o Twitter em um piscar de olhos. O cara de terno branco com cabelo preto. Em 2021, os usuários do Twitter enlouqueceram tentando descobrir a identidade do V depois de vê-lo cantar o hit Dynamite no Grammy. O homem de preto. Quando o V pisou no tapete vermelho do Grammy 2020 parecendo o protagonista de um K-drama, os não-fãs se apaixonaram pelo misterioso homem de preto. O cara da bandana. Depois de mudar de roupa, o homem de preto se tornou o cara da bandana para a colaboração no palco do BTS com o Lil Ness. Juntos, eles fizeram uma apresentação inesquecível. O cara dos óculos. 2020 foi um ano agitado para o BTS. Naquele verão, o BTS realizou uma transmissão ao vivo no CDTV Live, um programa de transmissão musical noturno japonês para promover o seu álbum. Depois de ouvir a voz comovente do V durante a faixa título do álbum Stay Gold, os moradores precisavam saber mais. A voz do cara de óculos é tão suave e legal. Fiquei sabendo o nome do cara de óculos e decidi entrar no fã-clube. Eu realmente não conheço o BTS, mas aquele cara é tão incrível. Eu me apaixonei por seu microfone verde. Eu quero ouvir mais de seu canto. Onde posso ouvi-lo? Disse um anônimo. O Nanjoon lançou seu primeiro álbum solo Indigo em dezembro de 2022, tornando-se o segundo integrante do BTS a fazê-lo depois de J-Hope. O álbum quebrou recordes e foi aclamado pela crítica, mas o líder do BTS manteve-se ocupado com seus lançamentos musicais um após o outro. Depois de Indigo, o seu próximo grande projeto foi Smoke Sprite, uma música de só Ion, onde apareceu como artista de participação. Antes mesmo de Indigo, o Nanjoon já havia participado de outra faixa, Sexy Nookin, de Balming Tiger. Depois de Smoke Sprite, o rapper revelou durante uma transmissão ao vivo que deveria se alistar no exército com um colega de grupo, o J-Hope, mas acabou adiando porque ainda tinha mais alguns projetos para trabalhar. Mas ele também acrescentou que a maioria desses projetos provavelmente seria lançada no próximo ano, quando ele já estiver no exército. Este anúncio deixou os ARMYs tristes com sua partida iminente e empolgados com a perspectiva de novas músicas. Enquanto muitos fãs se perguntavam se esta última faixa era a última de sua linha de lançamentos pré-alistamento, um desenvolvimento inesperado aconteceu. Alguns fãs encontraram uma foto do Nanjoon em seu estúdio trabalhando com algumas outras pessoas, o que convenceu os fãs de que ele está se preparando para lançar um álbum. Assim que a foto começou a circular na internet, muitos fãs pensaram erroneamente que ela foi postada por Nanjoon e posteriormente deletada. Mas acontece que a fonte é a conta de outra pessoa, o ex-produtor interno da Big Hit Music Supreme Boy, para ser mais precisa. A imagem em si tem pouca visibilidade do rosto de qualquer pessoa por causa dos níveis de exposição, mas os ARMYs imediatamente viram Nanjoon nela graças aos seus pés. Já que o trabalho de detetive acabou, é só esperar agora. Após um vídeo compartilhado do V e da Jane do Blackpink, supostamente em um encontro em Paris, o fotógrafo, que acredita ter compartilhado o conteúdo inicial, esclareceu a linha do tempo dos eventos, alegando que o momento foi feito para sua segurança. No dia 17 de maio, os dois ídolos viraram assunto quando fotos e vídeos da dupla, supostamente em um encontro em Paris, foram divulgados online. Enquanto o V era conhecido por estar na França para uma programação da Celine, a Jane estava lá para sua próxima aparição no Festival de Cinema de Cannes. Houve ainda mais provas, depois que o V foi supostamente visto usando a mesma jaqueta e muitos notaram a equipe da Jane no vídeo usando os mesmos itens vistos anteriormente. Parece que desde que as fotos e vídeos foram divulgados, o fotógrafo que tirou as fotos foi às redes sociais para esclarecer a linha do tempo e a situação em torno de suas fotos. No Instagram, uma das primeiras postagens do fotógrafo sobre o ocorrido, Amar, tal Aliti, revelou que embora os vídeos tenham ganhado destaque no dia 17 de maio, na verdade foram feitos no dia 15. Ele explica que não esperava ver os dois ídolos e a qualidade era ruim, porque ele tinha que usar o telefone. O fotógrafo então compartilhou a fonte da imagem em close do V, que aparentemente mostra o ídolo vestindo a mesma jaqueta que a pessoa do vídeo inicial. Ele explicou que a foto foi tirada por seu amigo, depois que os dois ídolos seguiram caminhos separados. No dia 18 de maio, o fotógrafo compartilhou mais esclarecimentos com uma foto, mostrando que o vídeo foi feito na segunda-feira. Ele então alegou que foi tirada à noite às 23h36 e que havia postado dois dias depois para a segurança do ídolo. O fotógrafo então compartilhou que havia postado o vídeo original que havia feito da Jenny e do V, mas desta vez sem a música. Ele então manteve sua promessa e compartilhou o vídeo real. Embora a qualidade ainda fosse ruim, aparentemente capturou murmúrios do que o casal estava dizendo. Nem a Hybe, nem a Eddie Entertainment abordaram diretamente o assunto, explicando que não sabem como se trata a vida privada de seus artistas. Mas e aí, Arnos, o que vocês acham disso? Deixem aí nos comentários. O Jungin é provavelmente um dos ídolos mais ricos da indústria. Desde sua estreia em 2013, o Jungin encantou o público com suas apresentações, colaborou com grandes artistas e escreveu músicas para muitos ídolos. Todo o trabalho árduo e talento do Jungin significa que ele provavelmente acumulou uma boa quantia de dinheiro, embora nem sempre opte por mostrá-la da maneira mais dramática. Uma postagem recente do ídolo mostra que o ídolo aparentemente esqueceu seu status de milionário. No dia 19 de maio, algumas fotos foram postadas no Niver para o Bangrin do dia. Houve uma mistura perfeita de fotos da sala de prática da Hybe, filmagem do videoclipe e muito mais. O Jungin postou algumas cenas dos bastidores da escolha das fotos em um novo vídeo do YouTube enquanto mostrava o processo de colocar legendas espirituosas em cada uma. Mas para isso, preciso ser dramática e elogiar, certo? Mas eu não sei como fazer isso, então vocês podem fazer minha postagem, ok? Disse o Jungin. Entre as fotos que chamaram a atenção dos ARMYs, havia uma em que mostrava uma pilha de dinheiro aparentemente do videoclipe Haegueun. No vídeo, o Jungin pensou bastante e acabou criando a legenda espirituosa. Gostaria que tudo isso fosse meu dinheiro. Quando a postagem e o vídeo foram compartilhados, os internautas não conseguiram superar a legenda pelo dinheiro. Em particular, considerando o quão duro o Jungin trabalhou e os royalties que ele tem com seu trabalho de escrita e produção, o ídolo provavelmente teria muito mais dinheiro do que no cofre. Claro, pode ter sido apenas para mostrar um lado espirituoso de si mesmo, mas a ideia de que o Jungin queria ter todo aquele dinheiro quando ele tem provavelmente muito mais, fez os ARMYs rirem. Mas então ARMYs, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Então, até o próximo vídeo!